Música A CIDADE NO BRASILEI O que é isso? を as o as 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 Eu não me perdiço, mas eu não me perdiço. Já estamos em um dia, não é? A gente não vê como se vê, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. Eu não vou te dizer que não vou te dizer que não é só você, mas não é só você. Você não está aqui, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?